O ex-presidente da Fundação Palmares voltou a causar polêmica nas redes sociais. Saiba os detalhes na reportagem de Michael Mendes. Sérgio Camargo, ex-presidente da Fundação Palmares, publicou na rede social Twitter, abre aspas, negros gostam de polícia, quem tem medo é bandido, fecha aspas. A postagem de Sérgio Camargo foi elogiada pelos seguidores dele, mas também foi bastante criticada pelos internautas. Camargo não deu detalhes de quem estava falando e o porquê da postagem aleatória. Essa não será a primeira vez e nem a última que Sérgio Camargo causará polêmica na internet. Em fevereiro deste ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu uma abertura de inquérito contra o ex-presidente da Fundação Palmares. A ação civil pública pede a apuração de crimes por assédio moral, perseguição ideológica e discriminação contra funcionários da instituição. Gilmar Mendes disse que as declarações são graves e incompatíveis com a função pública. Em outubro de 2021, a Justiça do Trabalho determinou o afastamento dele da Fundação Palmares. O ataque em Nova Iorque, onde um atirador abriu fogo contra várias pessoas, deixando mortos e feridos, também virou assunto na rede social de Sérgio Camargo. A frase de Camargo foi escrita em cima de uma postagem de Leandro Ruschel, influenciador digital pró-Bolsonaro, que generalizou o episódio em Nova Iorque, dizendo que o ataque foi por causa de um Abre aspas Racismo contra brancos Fecha aspas Sérgio Camargo escreveu em cima da postagem do apoiador do presidente Bolsonaro Abre aspas Racismo preto é a provável motivação do atentado no metrô de Nova Iorque Fecha aspas Recentemente, Sérgio Camargo foi exonerado do cargo da presidência da Fundação Palmares Camargo está filiado ao PL, mesmo partido do presidente da República, Jair Bolsonaro A publicação dele, que gerou mais revolta na população, foi sobre o comentário da morte do congolês Moise Kabagambi Camargo afirmou que o congolês, abre aspas Era um vagabundo morto por outros vagabundos Fecha aspas